Fala fiel, beleza? Tô aqui pra trazer pra vocês as informações e a provável escalação do jogo Corinthians e Internacional. O jogo acontece amanhã às 21 horas na Neoquímica Arena. Bora lá conferir. Tô aqui então pra trazer as informações do Corinthians e a provável escalação. Tô aqui no site ge.globo.com. Os atletas que iniciaram o jogo fizeram um trabalho de recuperação física. Os demais fizeram um treino de passes, movimentações e marcação-pressão em espaço curto. Por fim, eles participaram de um enfrentamento em campo reduzido. Um provável Corinthians para o sábado tem Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, Cantígio, Gabriel, Vitinho, Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Jô. Esperamos que o Corinthians consiga um bom resultado, de preferência a vitória. E vamos ver se o técnico Silvinho Blau Blau não apronta das suas. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o canal com seus amigos. Valeu!